É meus amigos, eu gostei tanto que comprei novamente, tá aqui o Galaxy A54, dessa vez na cor branca e 256GB de armazenamento, pois é, vamos fazer um unboxing, ele tá lacradinho aqui, então galera é o seguinte, eu comprei novamente esse smartphone com outras intenções pro canal, porque eu já fiz bastante vídeo com aquela versão de 728 que a Samsung tinha me emprestado, mas esse aqui chegou com novos propósitos, novos horizontes, então deixa o like, se inscreva no canal, se você quiser economizar, entra no grupo de ofertas, tem no Telegram e no WhatsApp, lá a gente publica sempre quando tiver com desconto esse smartphone, outros da Samsung e também de outras marcas aí que você queira aproveitar, tá bom? Tá na descrição aqui embaixo. Já vou contando uma história de compra desse smartphone, sim, eu comprei esse smartphone com o meu dinheiro e eu vou mostrar pra vocês a versão dele também, quanto custou, onde que eu comprei. Bom, a versão dele é essa daqui ó, 8GB de memória RAM com 256 de armazenamento na cor branca, é uma cor que eu já estava de olho pra pegar desde quando eu peguei aquela cor verde lima e essa cor aqui parece ser até mais bonita do que a cor verde lima, é uma cor mais comum, mas eu gosto de celular branco. E enquanto eu abro aqui pra vocês a caixa, que ele tá lacradinho, já vou contando a história de compra desse smartphone. Eu comprei dessa vez na loja oficial da Samsung e por incrível que pareça, galera, a loja da Samsung tem bastante promoção também. Eu acabei vendo aí que ele estava no preço de R$1.799, nesta cor aqui, que é a cor branca, e eu fui lá e peguei na loja da Samsung em 12 vezes sem juros, tá? Parcelar em 5 vezes, mas dá pra parcelar até 12 vezes. Bom, já abri a caixa aqui, tá aparentemente tudo certo. Extrator de chip, né? Aquele compartimento onde vem manuais, na verdade nem é manual mais, né? Só certificações, alguns papelzinhos aqui, mais nada, né? Já vou tirar o extrator de chip que a gente vai fazer o teste aqui. E tá aqui o Galaxy A54, ó. Bonitão, hein? Nessa cor branca agora promete. Vou deixar ele de lado aqui e vem com carregador de 15 watts, aquele padrãozinho. Normal da Samsung, que ela manda nos seus intermediários. Não vou utilizar esse carregador, tem um carregador aqui mais potente. E também vem com cabo USB para USB tipo C. USB para USB tipo C, aquele cabo branquinho, né? Que só de olhar pra ele já fica amarelo. E é isso que vem na caixa, então, ó. Já não tem mais nada, caixa totalmente limpa. Infelizmente não tem capinha, já faz muito tempo. Fone de ouvido muito menos também. Mas o que importa é o carregador, né? Vindo do carregador já tá bom. Continuando aqui, falando pra vocês a respeito do preço. Eu tava pesquisando já fazia um bom tempo pra comprar novamente pro canal. Pra mostrar pra vocês as configurações. E aí acabou aparecendo lá na loja oficial da Samsung. A versão de 128 tava saindo R$1.600, se eu não me engano, em até 12 vezes. E a versão 256, que é essa versão aqui, tava saindo R$1.699, acho que é a vista, uma coisa assim. E R$1.799 em 12 vezes sem juros. Eu fui lá e comprei 12 vezes sem juros, né? Porque a gente precisa pagar esse smartphone com o like de vocês aí, né? Sempre a gente compra parcelado pra que a renda do canal seja revertida pra pagamento desses aparelhos. E eu vou fazer um vídeo mostrando como você pode aproveitar ainda mais essas promoções da loja oficial. Olha, não tem quase nenhum canal que explique isso pra você, hein? Eu vou explicar. Eu tenho um grupo de ofertas, vivo de comissões. Mas eu vou explicar como comprar na loja da Samsung também. Você merece ter todo o desconto possível. Bom, vamos lá, tá aqui. Câmera absurda de até 50 megapixels, selfie de 32 megapixels, tela absurda de 6.4. Samsung usa muito esse adjetivo absurdo nos seus intermediários. E bateria que dura até dois dias. Armazenamento 256 com 8 GB de RAM e mais o RAM Plus, né? O RAM Plus eu não vou utilizar. E é importante destacar que sempre vai ter 8 GB no A54. Não existe versão de 6 GB. Ou é 8.128 ou 8.256. Tem o IP67. Algumas pessoas sugeriram pra que eu colocasse ele na água. Infelizmente, eu não vou fazer esse teste. Porque eu não confio muito na certificação IP67, não. Se fosse IP68, eu já confiaria um pouco mais. Mas beleza, então. Vamos tirar aqui o plastiquinho, ó. Deixa o seu like, hein? Muito bom. Ótimo fazer isso. Já vou tirar isso aqui também, né? Pra não atrapalhar o nosso vídeo. E aqui está, ó. Essa belezura. Galaxy A54. Olha, na cor branca. Me surpreendeu também, hein? Traseira em vidro. Acabamento aqui em plástico na lateral. Mas quase não dá pra perceber, galera. Que é de plástico. Porque a maioria das pessoas acaba colocando uma capinha aqui. E meio que disfarça essa lateral em plástico. Mas o vidro aqui na traseira é muito bonito, hein? Tem a demarcação Samsung. Aqui na frontal do aparelho não vem com película. As bordas são uniformes, né? Não acaba incomodando tanto. E é praticamente a mesma carcaça que vai vir no S23F. Sim, a Samsung fez isso. Trouxe essa proporção de tela mais larga pros novos smartphones. Já vou ligando aqui, falando com vocês. E tá virando tendência isso aqui, galera. 19,5 por 9 essa proporção de tela. O que vocês acham disso? Vocês preferem aquela proporção mais compridinha? Ou a proporção mais larga, estilo iPhone? Comenta pra mim aqui. Bom, já vou aproveitar que a gente tá conversando sem parar aqui. E eu vou abrir a gaveta de chip dele. Vai que mudou alguma coisa, né? Eu acho que não mudou nada. Mas por via das dúvidas, vamos ver aqui. Pronto. Aqui tem a gaveta pra colocar o chip 1. E aqui o chip 2 ou o micro SD. E se nada mudou, cabe o micro SD de até 1 terabyte aqui. Então é dois chips ou um chip e um cartão micro SD. É a famosa entrada híbrida. E vocês viram que tem um plastiquinho ali na entrada do cartão micro SD. Isso significa que a proteção IP67 já veda bem aqui. Mas não vou jogar ele na água não, não sou nem louco. Bom, vou configurar e já volto aqui pra gente ver atualizações de Android, primeiras impressões e tudo mais. Pronto, terminei as primeiras configurações aqui do Galaxy A54. Já mexi um pouco nele. Nada mudou perante a minha percepção quanto ao primeiro smartphone que eu tive aqui no canal. Galera, muito rápido. O smartphone muito esperto mesmo. Não superaqueceu. Ele ficou levemente morninho aqui porque tá fazendo muitas configurações em segundo plano. Pra eu falar em configurações, vamos dar uma olhada na questão do sistema dele, do armazenamento. Primeira coisa, vamos vir aqui nas configurações. Agora vamos aqui na assistência do aparelho. Vamos ver no armazenamento aqui. Permitir, ok. Vamos liberar tudo que tem pra liberar pra gente ver com mais assertividade em questão do armazenamento. 256GB, 14% utilizado. Sistema 34GB. Meu Deus, tá pesado, hein, Samsung? Precisa dar uma aliviada nisso aí. Pelo menos uns 25GB já tá bom. Então, aplicativo 3GB, mas tá bem pesado mesmo esse sistema aqui. Bom, mas tem bastante funcionalidades. Vamos testar todas elas aqui na questão do sistema. E vamos aproveitar pra ver em qual versão do Android que está atualmente aqui. Estamos com o Android 13, versão do Unwise 5.1. E o patch do Google está de 1 de setembro de 2023. Vou atualizar aqui. Provavelmente vai ter atualização de segurança pra fazer. Ele tá fazendo diversas atualizações em segundo plano. E o celular tá se apresentando bem fluido mesmo, pelo que eu tô percebendo. E bem legal. Esse acabamento me encantou, galera. Essa traseira branca com as laterais. Prata, sim. Um prata fosco bonito. Já tem capinha aqui. Vou colocar capinha nele. Vou fazer personalização. Muitas coisas. E aproveitando, vamos recapitular aqui. Ele vem com o Exynos 1380. Processador da própria Samsung. É um processador bom. Viu? Me surpreendeu. Não esperava nada do Exynos. E ele me surpreendeu aí. Mostrando que ele realmente tá bom, inclusive, pra jogos. GPU Mali G68 MP5. Roda bastante jogos aí na qualidade até máxima. Memória RAM 8GB LPDDR4X. Tá de ótimo tamanho. Aguenta bastante o multitarefa. E armazenamento, no caso desse aqui, é 256. Mas também tem a versão 128. E a tela dele é 6.4 polegadas Full HD+. Uma tela muito boa. Super AMOLED. 120 Hz. E o bom dela é isso aqui. Isso aqui é um smartphone realmente que traz uma tecnologia de tela muito boa. Que é a tecnologia adaptativa. Vamos procurar aqui. Acho que é no visor. Suavidade. Adaptável. Ou seja, ele fica 60, 120, 60, 120. Alternando. Sempre quando você está paradinho assim, fica a 60 Hz. Agora, quando você tá mexendo, ele volta pra 120 e você economiza bateria de algum modo bem legal mesmo. Bom, sobre as câmeras dele. A frontal, que é essa bolinha aqui, tem 32 megapixels. E pra minha surpresa, a câmera frontal, ela não tem uma borda tão grande assim como no S21 FE. É uma bordinha bem pequenininha, bem singela aqui, que quase não dá pra ver. As câmeras traseiras dele, a principal, tem 50 megapixels. Faz até 4K30. Aqui também faz até 4K30. Tem estabilização digital e óptica. A frontal é só digital. E aqui na traseira é digital e óptica. E funciona muito bem, viu? Temos uma ultrawide de 12 megapixels também. Já fiz o teste nela. Ela é muito boa, por sinal. E uma câmera macro de 5 megapixels. A única câmera que eu não curti tanto é essa câmera macro. Mas a ultrawide principal e a frontal são ótimas câmeras. Tem até um teste completo pra você assistir aí depois. E essa tela, ela tem a proteção Gorilla Glass 5. Eu utilizei o smartphone que a Samsung me emprestou sem película. E ele aguentou sem nenhum risco, galera. Por incrível que pareça, a tela ficou super boa. Eu cuido muito bem, lógico, né? Mas é bom sempre colocar uma película. Só que ela se certificou ser uma ótima tela com uma ótima proteção. Porque não teve nenhum risco quando eu devolvi de volta pra Samsung. O brilho dela é bom também. Vai até 1000 nits. Eu vou mostrar pra vocês. Olha só que brilho forte, ó. Coloquei aqui no máximo, ó. Concluído. E é um brilho que realmente se apresenta muito bem mesmo. Você vai enxergar debaixo do sol tranquilamente aí sem nenhum problema. Bom, minhas pretensões com esse aparelho aqui são as seguintes. Como eu já comparei ele com o S20 FE, que é esse aparelho aqui. Já comparei também com o M54. Ficou faltando alguns comparativos e alguns testes aqui no canal. Como, por exemplo, comparar com o A34, que é o meu recente smartphone de uso. Eu estou colocando ele pra trabalhar aqui sem parar. E também com o M34 aqui, que foi um empréstimo da Samsung. Nós iremos compará-los aqui. Colocá-los lado a lado com as câmeras e também desempenho. E eu quero que você sempre fique ligado aqui no canal. Porque eu vou trazer testes também exclusivos que eu ainda não fiz com esse smartphone. A propósito, deixe a sua sugestão. Só não deixa pra jogar na água. Porque eu não vou fazer isso não, galera. Custa caro o smartphone desse aqui. Se fosse ganhado, eu poderia até pensar. Mas é o dinheiro suado que sai aqui do canal, inclusive, tá bom? Então, deixe a sua sugestão aí. Deixe seu like também. E coloca nos comentários. Bonito ou fez esse smartphone, hein? Eu achei lindo. Muito bonito mesmo. Obrigado. Obrigado.